Olá, meu nome é Patrícia Serqueira e este é o Pato de Papo Podcast. Toda terça-feira, uma coisa a se pensar. Ontem eu fiquei pensando, onde estão os melhores momentos? E eu chego à conclusão de que os melhores momentos não passaram. E olha que eu já vivi momentos incríveis nessa vida. Olhando para trás nos meus 53 anos de idade. Eu confesso que sinto uma certa nostalgia desses momentos. Mas logo eu substituo pela gratidão de ter vivido. Eu olho para a frente. De tudo que eu sei, o que mais me interessa é o que ainda vou descobrir. De tudo que eu vivi, o que mais me motiva é o que ainda vou viver. A idade, ela não tira a vida, ela acrescenta. E não importa qual a sua idade, para manter dentro de você a curiosidade pelo desconhecido. E deixar-se surpreender com o que a vida tem para te oferecer. E sobretudo, o que você tem para oferecer na sua vida. A gente fica querendo, pensando em ter. E se esquece muitas vezes de pensar no que temos de melhor para oferecer. Sendo que é aí que mora a nossa potência. Quais são as suas qualidades? Pensa aí uns segundos. Acreditando que você tem mais de uma, agora me diz. Se as suas qualidades fazem parte da sua vida, do seu dia a dia. Faça com que elas estejam presentes onde você estiver. Como? Deixa eu te dar um exemplo. Se eu for falar de mim, eu considero como qualidade, deixa eu ver. Me comunicar bem, ter disciplina, ser uma pessoa amorosa. Tá, vou parar por aí. Não vou ficar aqui me auto-elogiando. Mas eu chego à conclusão dessas três. De que elas fazem parte do meu dia a dia. Isso já é um bom sinal. Mas não para por aí. Faça das suas qualidades, suas excelências. Eu falei no último episódio da filosofia do arete. Que em grego significa excelência. Fazer com excelência o que quer que seja, é o seu princípio. E isso ficou na minha cabeça. E aí me veio uma questão. Já que feito é melhor do que não feito. E o mal feito é melhor do que não feito? Na minha opinião, se puder escolher. Melhor não fazer do que fazer mal feito. Quando a gente faz algo mal feito, parece que a gente anda para trás. No lugar de andar para frente. Vamos supor, você faz um bolo, recebe uma encomenda e o bolo não entrega a expectativa do bolo. Você perde para sempre o cliente. E é assim com tudo que a gente faz. Essa semana, eu estou me preparando para dar uma palestra sobre maternidade. E depois de aceitar o convite, pensei, que tema difícil. Mesmo sendo mãe de um casal, adultos e me sentir uma pessoa experiente para falar do assunto, eu pensei, o que eu posso trazer de novo? O que nunca foi falado? O que vai fazer com que as mulheres que saiam dali, saiam mais leves? Essa semana, eu tenho esse desafio. E aproveito para convidar quem é de Floripa. No próximo sábado, dia 27, às 10 da manhã, eu vou deixar aqui as informações. Vai que, né? Você que está aqui me escutando e está aqui. Voltando para o assunto. Tente evitar o mal feito. Substitua por feito. E depois do feito, tente fazer o bem feito. E do bem feito, da melhor maneira possível. É assim que a gente ganha excelência em qualquer coisa que a gente faça. Se você não é atleta ou concorre a prêmios, troféus, você não precisa ser melhor do que ninguém para ganhar. Você ganha sendo o melhor de si. E sabe de uma coisa? A distância entre esses estágios do fazer não é tão grande quanto parece. De mal feito para feito, pode ser um detalhe. De bem feito para feito, da melhor maneira possível, também. Vai depender de cada função que se exerce para definir a distância entre o mal feito e a excelência. Para um texto, por exemplo, do mal feito para excelente, pode demorar dias até meses. Lembrando que a excelência não é a perfeição. A perfeição a gente não alcança. E se for esperar por ela, para fazer algo, nada se faz. Descobrir do que sou capaz é uma das minhas motivações na vida. E para isso, a gente tem tempo. Você tem uma vida inteira para viver os melhores momentos da vida. E nada do que passou define o que virá pela frente. Os melhores momentos estão por vir. E nada nos impede de descobrir onde se escondem. É preciso estar onde estamos, para chegar onde queremos. É preciso ser quem somos, para ser quem gostaríamos. Bora viver intensamente, o momento seja ele qual for. Até a próxima terça-feira, com mais uma coisa a se pensar. Até lá, fica bem e te cuida. Tchau. 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 Tchau.